Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para os organizadores, é sempre um prazer passar um pouquinho de informação sobre o que é a Senem e como é que a gente está estruturado para garantir a segurança operacional da usina para a população e para os trabalhadores. A gente tem uma visão do sítio, não é? Angra 1, Angra 2, a gente vai conversar nesses 20 minutos, é um desafio, sobre características de um filme que ficou famoso ultimamente aí na HBO, quais são as principais modificações que aconteceram na usina de Angra 1, por exemplo, desde o início de 1981 até hoje, posso dizer que já é uma usina bastante diferente, bastante modernizada, as principais normas da Senem aplicadas, a documentação regulatória, como é que é realizada a fiscalização das usinas, vamos falar sobre a coordenação de reatores no nosso distrito de Angra, vamos falar um pouquinho sobre experiência operacional e a indústria nuclear, essa área é uma área interessante, por quê? Porque a gente compartilha a experiência operacional com todas as usinas no mundo, a ocorrência de um evento em uma usina põe em xeque todas as usinas no mundo, ninguém quer isso, então existe uma vontade muito grande de compartilhar essas informações com todas as usinas que operam, vamos falar um pouquinho sobre banca de licenciamento de operadores, planos de emergência e algumas cooperações técnicas que a gente tem para quê? Para a gente estar sempre de acordo com o último estado da arte, atualizado com o que acontece no mundo. Bom, eu vi esse filme uma, duas, três vezes, porque sempre tem alguma coisa para a gente olhar e relembrar. É importante mencionar que na indústria nuclear aconteceram três acidentes, não foi só Chernobyl, teve o acidente de TMI, o acidente de Chernobyl e o de Fukushima, são os grandes acidentes, e cada um desses grandes acidentes, ele gera uma coisa chamada avaliação, análise e recomendações, para evitar que isso ocorra de novo. Então, visitando esse filme, a gente observa algumas características, por exemplo, conflito entre os técnicos do turno. Em determinado momento, o supervisor queria fazer uma atividade, os operadores não queriam, regras operacionais não cumpridas. Existiam regras que tinham que ser obedecidas, e se as regras fossem obedecidas, não tinha acontecido o acidente de Chernobyl. Procedimentos de operação inadequados e insuficientes. Mas, queria mencionar mais uma coisa, esse acidente aconteceu em 86, três meses depois do acidente, foi feita uma reunião técnica na Agência Internacional de Energia Atômica em Viena, e o meu diretor na época, Dali Esteves, por exemplo, foi para lá participar dessa reunião para entender o que aconteceu. E foi gerado um relatório em 1987 sobre esse evento, e a gente conseguiu recuperar esse relatório para ver as recomendações que tinham sido geradas a partir desse acidente, as primeiras recomendações. Qualificação técnica da equipe insuficiente. Em determinado momento, tem um chefe da manutenção, é arguído no julgamento para perguntar quanto tempo de experiência ele tinha, ele fala 26 anos, o pessoal da corte acha assim, poxa, 26 anos, muito tempo de experiência, ele não, 26 anos de idade. Ou seja, tinha muita gente com pouca experiência trabalhando. A coordenação da emergência era eminentemente política, tem uma hora que aparece até o Gorbatchev no filme. O plano de emergência a nível de filme era inexistente. Falta de informação e proteção aos primeiros respondedores, os bombeiros chegaram lá e não tinha nenhuma assistência com relação à proteção radiológica. Demora para a evacuação da população. Se a população tivesse sido removida com um tempo prévio, muitas das consequências não teriam acontecido. Incapacidade de avaliar as consequências imediatas. Medo de apresentar as consequências. Deficiências de projeto, como o Marquinhos começou a falar. Não era só o coeficiente. As pontas das barras de controle eram de grafite, o que ajudavam ainda mais a reação. Foi isso que causou rapidamente a excursão de potência quando tentaram inserir as barras. E mais uma série de circunstâncias. Por exemplo, ali não se fala em inspeção residente, em órgão regulador dentro da usina. Posso falar para vocês, antes de continuar, que o Brasil, a nossa escola americana, a primeira usina é o Angra 1, é o projeto West House. E, no primeiro momento, a gente importou toda a parte de regulação da INRC. E uma das partes de regulação é o inspetor residente. Então, gente, desde 1981, a gente tem uma equipe de inspeção residente de operação, uma equipe de inspectores residentes de construção, para acompanhar o dia a dia das usinas. Recentemente, as usinas começaram a dar mais valor ainda a esse inspetor residente e aumentaram, a maioria das usinas está aumentando o número de inspectores residentes dentro das usinas. Foi. Não, para trás. É esse aqui. Bom, várias modificações já foram feitas na usina de Angra 1. No projeto da usina de Angra 2, em função de atualização e inovação tecnológica, e em função também das recomendações dos acidentes. A primeira grande modificação que aconteceu, muito tempo atrás, foi a inclusão de dois geradores diesel de emergência novos em Angra 1. O projeto original só constava de dois geradores diesel, de 3.700 kW, que eram, em princípio, suficientes para atender à demanda dos sistemas de segurança. Para me garantir a segurança de uma usina nuclear, eu preciso de duas coisas, água e energia. Com água e energia, eu consigo fazer o resfriamento do reator. Então, o projeto original tinha dois geradores diesel, 3.700 kW cada um, que davam no talo 95%, 96% da demanda necessária. A CNN chegou e falou, não, essa margem é muito pouca, nós queremos uma margem melhorada. Então, a eletronuclear pegou dois geradores diesel de Angra 3, 5.400 kW, e colocou. Então, a Angra 1 tem quatro geradores de 100% de redundância. Ou seja, aumenta muito a segurança operacional da usina com essa redundância. Geradores de vapor novos. Os geradores de vapores antigos, eles eram um modelo D3 do Westinghouse, e tinham uma série de deficiências de projeto. Vira e mexe, a usina ficava parada há muito tempo para pluguear os tubos do gerador de vapor. Mais 4.800 tubos. Uma parada de usina que normalmente se faz em 28 dias, demorava três meses, dois meses, por causa dos geradores de vapor. Em 2009, eles foram trocados. Tampa do vaso do reator, como o John falou, também foi trocada, em 2013. O material dos tubos de combustíveis, das varetas de combustíveis, foi trocada. Por quê? O material antigo era o Zircaloi 4. O Zircaloi 4, atingindo a temperatura de fusão, ele entrava em contato com a água e produzia hidrogênio. Então, foi colocado no material novo, Zirlo, que faz o quê? Ele produz menos hidrogênio quando ele atinge o ponto de fusão, ou seja, diminui ainda mais a capacidade ou a possibilidade de um acidente, como, por exemplo, aconteceu em Fukushima. Recombinadores passivos de hidrogênio. Angra 1 tem, por exemplo, dois recombinadores elétricos. Mas a gente pode pressupor que vamos perder toda a energia elétrica. E aí eu não tenho capacidade, se eu chegar ao ponto de fusão das mesmas varetas, se eu chegar à geração de hidrogênio por uma concentração perigosa, se eu não tiver energia, eu não tenho capacidade de contornar essa situação. Então, foi bolado recombinadores passivos, que são o quê? São tabletes de um material específico, talho, se não me engano, que, na presença de hidrogênio, eles recombinam e produzem água de novo, reduzindo a concentração de hidrogênio. Então, foram botados cerca de 80, estrategicamente, 80 blocos de recombinadores de hidrogênio em Angra 1 e 80 blocos de recombinadores em Angra 2. Atualização de cartões eletrônicos, troca de todos os tubos do condensador, tirando todo o cobre, que é susceptível também a dar problemas, colocando tubos de titânio, e todas as recomendações dos acidentes de Temir, Chernobyl e Fukushima. Aqui a gente pode ver, então, a troca da tampa do vaso do reator, o gerador de vapor sendo trocado, os cartões eletrônicos, e ali a sala de controle, a gente pode falar também que ela foi modernizada, ela foi feita um estudo de ergonomia, principalmente após um determinado evento que aconteceu. Isso foi originado através até de uma recomendação da Senem, por quê? A sala do supervisor de turno, em Angra 1, ficava meio escondida, o supervisor de turno não tinha uma visão global da sala de controle. Isso permitiu a ocorrência de um evento operacional importante, e, a partir daí, então, foi feita uma remodelação completa da sala de controle, e hoje o supervisor de turno tem uma visão ampla e global da sala de controle. Bom, melhorias em relação às metodologias. Existe um licenciamento nuclear, que é feito pela Senem, um licenciamento ambiental, hoje, feito pelo Ibama, e a garantia de qualidade. Existe toda uma avaliação de garantia de qualidade, tanto por parte da operadora, quanto por parte do órgão regulador. Existe um programa de gerenciamento de obsolescência, imagina, Angra 1 é uma usina projetada lá na década de 70, construída em 80, muita coisa, não existem mais fabricantes. Então, existe um programa, a usina faz parte de um clube, que consegue identificar quem no mundo tem uma determinada peça que não está mais no mercado, ou uma modificação de projeto que pode suprir essa necessidade. Programa de gerenciamento de degradação por envelhecimento, para componentes passivos, ainda mais agora, que está em voga uma atividade chamada extensão de vida de usinas nucleares por mais de 20 anos. Então, na semana passada, a eletronuclear compareceu na Senem para formalizar a entrega do pedido de extensão de vida. Angra 1 iria completar a sua vida em 2024, quando, então, seria efetuado o descomissionamento. Só que foi verificado no mundo todo que essas usinas foram projetadas de maneira bastante conservativa. Então, existiam ainda características de materiais que poderiam ser utilizadas. Então, a usina de Angra 1 fez um estudo e está solicitando mais 20 anos de operação. Então, em vez de concluir a operação em 2024, a usina vai operar, se a Senem avaliar e aprovar o pedido de extensão, mais 20 anos, até 2044. Reavaliação periódica de segurança, isso é uma novidade um pouco antiga, mas, em vez de ter uma licença de 40 anos, há alguns anos atrás, a Agência Internacional de Energia Atômica propôs a realização de uma reavaliação a cada 10 anos. Para verificar o quê? Como é que a usina operou nesses 10 anos, de que maneira inovações tecnológicas foram introduzidas e uma visão prospectiva para o futuro da operação da usina. Então, existem vários fatores, chamados fatores de segurança, que são avaliados e, quando necessário, um programa de ações corretivas é estabelecido. Existe o SICA, SICA é o Sistema de Informações dos Parâmetros de Angra, hoje em dia uma ferramenta fundamental para os operadores, desenvolvida pela UFRJ. Funções críticas de segurança, cada usina tem seis funções críticas de segurança, que, se forem monitoradas, se forem satisfeitas, garantem a segurança operacional da usina. Essas funções críticas estão no SICA, são seis janelinhas, que estão em todas as telas, que você tem mais de 300 telas no SICA, todas elas estão sempre no final, mostrando a cor, tem um código de cores para apresentar o resultado, a avaliação delas, e também procedimento para acidentes, além das bases de projetos, chamados acidentes severos. O que é um acidente severo? Um acidente severo é quando eu perco, por exemplo, a geometria do núcleo, o meu núcleo começou a entrar em fusão, eu já não tenho mais aquela geometria para controlar a reação nuclear. Aqui só uma visão para a gente ver as barreiras, o elemento combustível. Onde é que é o apontador aqui? Bom, não tem problema. Obrigado. Então, aqui a gente tem as varetas, o elemento combustível como um todo, e aqui as varetas, o material que foi alterado, de zercalói para zirlo, e as pastilhas aqui dentro. Aqui é a segunda barreira, contra a liberação de produtos de fissão, que é o próprio reator do sistema primário, as varetas estão aqui dentro, os elementos combustíveis, e isso tudo, então, dentro da contenção que o Marquinho e o John Wagner mostraram, a contenção de Angra II, a esfera metálica e o edifício de concreto. Nossa, de novo, desculpe. Perdão, de novo. Bom, a fiscalização da usina. Hoje a gente tem, na Senem, três diretorias, a diretoria de pesquisa e desenvolvimento, responsável pela operação dos reatores de pesquisa, responsável pelo desenvolvimento do RMB, uma DGI, que é a nossa diretoria de logística, e a minha diretoria, que é a diretoria de rádio de proteção e segurança. Dentro da nossa diretoria, a gente tem a coordenação geral de reatores do ciclo combustível, e a gente tem, então, a coordenação de reatores que faz, que é responsável pela avaliação de segurança das usinas de Angra. A gente tem, prestando suporte para a gente, o IRD, realizando, por exemplo, coleta e análise de amostras no perímetro Angra até Paraty. Submetido, de tempos em tempos, um programa de amostragem para a Senem, mostrando o que coletar, aonde coletar. Leite, banana, água, peixe, sedimentos. Essas coletas são feitas de maneira conjunta, o IRD faz a coleta dela, a Senem faz a coleta dela, depois fazem análise e comparam os resultados para ver que esses resultados são compatíveis, não pode ter diferença. Bom, a gente tem a inspeção regulatória contínua nas usinas, é a minha equipe, a gente tem dois equipes em Angra 1, dois engenheiros em Angra 1, dois engenheiros em Angra 2, um engenheiro em Angra 3, e recebemos agora mais um engenheiro para compor nossa equipe de Angra 2, que está em treinamento. A gente está lá no dia a dia, participamos de todas as reuniões, começamos a nossa rotina às 8 horas da manhã com uma reunião gerencial, com todos os chefes das várias divisões, operação, manutenção, chefe da usina. Depois disso, a gente vai para a sala de controle e faz uma inspeção de rotina, fazendo às vezes até uma sabatina no próprio equipe de turno. Depois disso, a gente prepara dois relatórios. Um relatório chamado Razo, que vai para a nossa parte técnica da Sena, é um relatório eminentemente técnico, que mostra que condições e limites estão abertas, que testes periódicos foram feitos com sucesso, sem sucesso, o que está acontecendo na usina. Três minutos? Bom, e mandamos um relatório gerencial que vai para a prefeitura de Angra, prefeitura de Paraty, vai para Brasília, vai para uma série de organizações, mostrando o que está acontecendo na usina. A gente tem um programa de auditorias e inspeções bianual da quadra, em todas as áreas, engenharia, proteção radiológica, química, manutenção. A gente tem um canal de comunicação muito bom, com licenciado, com eletronuclear. Nossas instalações são independentes no sítio. A gente conseguiu, há algum tempo atrás, o sistema Argus para avaliação de tendências e predição sobre acidentes nucleares. E a gente tem estações de monitoração de radiação no perímetro Angra-Paraty. Então, a gente tem estação no aeroporto de Angra, no aeroporto de Paraty, no colégio naval, em Mambucaba, na vila residencial de Praia Brava, no observatório nuclear agora também. E estamos com mais três para serem instaladas. Isso aqui é só o organograma da nossa coordenação. As principais normas que são aplicáveis, 1.04, 1.01. 1.01, licenciamento de operadores. Existe uma banca de licenciamento na usina. São cinco componentes. Quando a eletronuclear quer submeter uma equipe para ser operadora de reator ou supervisores de turno, ela prepara esse pessoal, demora em torno de dois anos e meio, três anos, e depois esse pessoal vai fazer uma prova com a gente. Começa com uma prova escrita, são sete provas de dois dias, média oito para passar. O candidato passou, depois tem uma prova oral. A gente anda com o candidato, duas, três horas pela usina, a gente pode perguntar qualquer coisa, ele tem que saber responder. E, finalmente, uma prova de simulador, para ele mostrar a capacidade que a equipe tem de interagir com a equipe, identificar alguma normalidade que aconteça, selecionar um procedimento, nada pode ser feito de cabeça, e reconduzir a usina para uma situação de segurança, e várias outras normas. Uma norma digna também é 1.14. Marquinhos falou sobre o plano de emergência. Existem uma série de situações em que a eletronuclear tem um prazo de uma hora para notificar a Senem sobre algum evento de interesse que esteja acontecendo, não necessariamente um acidente nuclear. Bom, além das normas da Senem, existe a Bíblia da usina, especificação técnica, que tem que ser cumprida o tempo todo. Estabelece que sistemas têm que estar operáveis o tempo todo. Um sistema inoperável, por uma determinada condição, que não atenda a especificação técnica, pode conduzir a usina a uma situação de desligamento. O relatório final de análise de segurança, ele é aprovado pela Senem, mostra como é que a usina foi construída, foi projetada. Existem várias normas internacionais que são atualizadas de tempos em tempos. Então, hoje, por exemplo, a ANGRA1 segue o código ASM, edição, se não me engano, de 2014. A ANGRA2 segue ZINC, ATA e assim por diante. Várias normas técnicas. E nós temos os nossos próprios documentos técnicos, os nossos relatórios diários, pareceres técnicos, relatórios de fiscalização, notas técnicas e ofícios, onde a gente coloca o resultado das nossas inspeções. Bom, experiência operacional é uma coisa muito importante. Então, todo evento que tem alguma relação com a segurança, ele é exaustivamente, extensamente avaliado. Principalmente do que toca a modo descoberta, análise do evento, causa direta, causa raiz, análise de segurança, ações corretivas, lições aprendidas, não só dos acidentes, mas de todos esses eventos. E ações regulatórias aplicáveis. Então, a gente recebe alguma coisa em torno de 50 relatórios anuais por usina para a gente avaliar. Esses relatórios podem ser classificados como nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. Todo relatório nível 1 gera um documento da Senem, como a gente viu anterior, chamado parecer técnico, para ver se todos esses itens foram adequadamente endereçados. E existe um sistema de informação da Agência Internacional de Gênergia Atômica, chamado IRS, que faz o compartilhamento dessas informações, do que acontece nas outras usinas. Então, quem é cadastrado, aconteceu um evento lá na usina de Laguna Verde. A gente recebe um e-mail com o título Aconteceu uma ruptura de tubo na usina de Laguna Verde no dia tal. Você, clicando no link, você consegue acessar o relatório completo, com todos aqueles itens ali, mas da operadora mexicana. Para que isso? Para a gente fazer uma avaliação e verificar. O que aconteceu lá? Pode acontecer aqui? A origem do que aconteceu lá foi um disjuntor de marca XY. A gente tem esse disjuntor aqui? Então, é importante ter essas informações. Essas informações são disponíveis para qualquer um que esteja trabalhando dentro da área nuclear. É só pedir acesso ao coordenador brasileiro do IRS, que, por acaso, sou eu. Então, depois, o meu e-mail está no final desses slides, pode ser solicitado, a qualquer momento, acesso a esse banco de dados. E tem as outras informações que recebemos da INRC, que são os License Event Reports, Information Notes, GRS, informações... A gente tem uma cooperação técnica com o GRS. Então, anualmente, o GRS vem para cá, para o Brasil, apresenta alguns eventos que aconteceram nas usinas Projeto KVU, e a gente apresenta alguns eventos que aconteceram na usina de Angra 2 para eles. O NEA, a gente começou uma discussão, de conversação, para ver de que maneira a gente pode participar. O ano passado, nós fomos convidados a participar de uma reunião desse WGIP, WGIP, World Group of Inspection Practice, e o WDOE, Operational Experience. Então, são grupos que envolvem as usinas europeias e algumas outras que fazem parte da OECD também, que compartilham a informação. Estou acabando. Bom, aqui falando sobre o banco de licenciamento, sobre os tipos de avaliação que a gente faz, é importante notar que a licença vale dois anos, e, a partir desses dois anos, a gente faz uma renovação da licença. A gente pode fazer novas provas, mas, atualmente, a gente delega esse projeto nuclear e realizamos auditorias. Bom, o Marquinhos também falou rapidamente sobre o plano de emergência. Existe o plano de emergência externo, a Senem tem um plano geral de situações de emergência, chamado PSE, que é um chapéu, mas o plano que é aplicável diretamente às usinas de ângeles são aqueles PES-R-POT, plano de emergência para reatores de potência. A eletronuclear tem o plano de emergência local dela, e existem os planos complementares, que são nas outras organizações. Que organizações? Marinhas, Zéster, Aeronáutica, Ibama, Abin, INEA e assim por diante. São essas organizações aqui. Aqui, um evento do plano de emergência, ele pode receber aquelas classificações ali. Evento não usual, alerta à emergência diária e emergência geral. Conceitualmente, a gente vai classificar cada um deles de acordo com a degradação do nível de segurança, vazamento ou liberação de material radioativo para o meio ambiente, riscos para a saúde do pessoal da usina, trabalhadores, ou risco para o pessoal fora da usina, ou seja, a população, nas zonas de planejamento de 3 e 5 quilômetros, por exemplo. 10, 15 e 20 são mais zonas de monitoração com relação a commodities. São os exercícios que acontecem. Acontecem pelo menos cinco exercícios anuais. Por usina, nós participamos, é um exercício restrito, sendo em eletronuclear. A eletronuclear, semanalmente, faz um teste nas sirenes em função do plano de emergência local. A Defesa Civil, ela testa todo dia, às 10 horas, a população, já faz parte da cultura, sabe que dia 10, às 10 horas, vai tocar uma sirene e é um teste. existe o CIPROM fazendo a notificação mensal e não avisa, você tem que ter o telefone e atender, só para ver se você está disponível, você que está na escala de plantão. E o CIPROM também tem o exercício geral e parcial. O geral aconteceu esse ano, há duas semanas atrás, tem algumas fotos de alguns eventos que aconteceram. algumas melhorias que foram feitas no plano de emergência externo, ao longo dos anos, de 96, pelo menos até hoje, em todos os exercícios, sempre estão sendo inseridas melhorias. As melhorias desse ano que foram inseridas, por exemplo, foi a utilização de um drone de maior capacidade, um drone já tinha sido utilizado de baixa capacidade no exercício anterior, pela primeira vez. A Marinha desenvolveu um sistema de simulação e avaliação de exercício, chamado SIREN, também está sendo ainda avaliado, mas já foi planejado e avaliado nessas reuniões. Aqui são mais melhorias do plano de emergência. Melhorias pós-Fukushima. A eletronuclear, quando aconteceu o acidente, ela submeteu para a gente, no primeiro momento, um programa com 56, cerca de 56 melhorias. A gente olhou aquelas 56 melhorias e dissemos, essas 56 melhorias são boas, nós queremos essas 40 aqui. Se quiserem colocar essas outras, não tem problema, mas essas são fundamentais. E o stress test? Algumas dessas melhorias, por exemplo, são os equipamentos móveis, geradores diesel, mangueiras, bombas, mas existem várias outras. Existe, por exemplo, uma avaliação da nível de chuva. Nos últimos 10 mil anos, existe um estudo sobre qual foi o maior terremoto que aconteceu nos últimos 10 mil anos, qual é o maior nível de água que aconteceu nesses 10 mil anos. Por quê? Para identificar fragilidades na usina. Então, em função desses estudos, encontrariam em Angra 1, dois, três locais que mereciam uma proteção adicional com relação à inundação. Foram feitos os diques para proteger. Utilização de drones e uso de ferramentas de simulação, por exemplo, o sistema da marinha. Aqui, algumas fotos do exercício desse ano, ilustrando a primeira, que é o carro-chefe de um exercício. É um hospital de campanha. Então, o Ministério da Defesa demonstra a capacidade de colocar na área hospitais de campanha. Então, fica um hospital de campanha do exército do lado de Angra, um hospital de campanha da marinha do lado do Parque Mambucaba. Como esse hospital vai completo, o que eles fazem? Eles deveriam fazer descontaminação de uma situação real de emergência e atender a população que achasse que tivesse algum problema em função do acidente. Como não tem acidente, eles fazem atendimento social. Então, aumentaram a capacidade de atendimento social esse ano e colocaram ginecologia, odontologia, psiquiatria, mamografia. Então, isso chama muito a atenção da população, que começa a perceber que existe uma coisa chamada plano de emergência. a marinha, pela primeira vez, botou quatro barcas para simular a evacuação. Se eu tivesse um problema de deslizamento de estradas e tivesse a impossibilidade de evacuação, ali a outra, uma demonstração da capacidade de coleta de amostras pelas equipes da marinha e do exército. O que acontece? Num primeiro momento, se acontecer um acidente, a eletronuclear vai ser a responsável, o primeiro respondedor para fazer monitoração e coleta ambiental, até a chegada da Senem. Após a chegada da Senem, vão chegar os destacamentos de guerra química, tanto do exército quanto da marinha. A partir daí, a Senem passa a fazer supervisão. E quem passa a fazer a coleta, que são treinados para isso, pela própria Senem, pelo ERD, passam a fazer essa coleta. São as nossas cooperações técnicas que a gente tem hoje, para a gente tentar... Último slide. Para a gente tentar sempre se manter atualizado de acordo com o último estado da arte. Então, a gente tem o foro ibero-americano, e falando em usina nuclear, os atores são aqueles ali, Brasil, México, Espanha e Argentina, embora Uruguai e Cuba também façam parte, a INRC, a gente tem um convênio com eles, conseguimos códigos, por exemplo, para fazer várias avaliações, o GRS Alemão, a comunidade europeia, através de várias organizações, especificamente com a gente, o IRC, a Inetecnaton e o GRS, para ajudar no desenvolvimento de várias questões, como, por exemplo, APS, experiência operacional, material de combustível, e assim por diante. E existe um clube de órgãos reguladores, KVO, que também fazemos parte, e estamos analisando o Néa. Era isso que eu tinha para apresentar, muito mais coisa pode ser falada, obrigado pela atenção. Obrigada.